A Itatia é acompanhando o exato momento onde a Polícia Rodoviária Federal encontra mais drogas nesse veículo, maconha, tem maconha pra todo lado desse carro. Agora também no banco, já foi encontrado no assoalho, em fundos falsos, no porta-malas, na porta, tem droga em todo lugar desse veículo, um trabalho meticuloso da Polícia Rodoviária Federal e vocês podem acompanhar aqui. A casa caiu, caiu de conforto, um casal foi preso, um homem e uma mulher e agora a polícia vai investigar de onde vinha essa droga e para onde iria.